Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Supremo a Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Dá-me a Tua Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Continuando, então, a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 90, 3 de outubro de 1901. 91. Capítulo 4, capítulo 91, 8 de outubro de 1901. Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção. Esta manhã sofri muito por esperar, meu adorável Jesus, mas enquanto o esperava fazia, quanto mais podia, unir tudo o que estava fazendo em meu interior com o interior de Nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava a sua humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isto, o bendito Jesus veio e me disse, Minha filha, quando a alma se serve da minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja um só pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresentam ante a divindade e como saem por meio de minha humanidade têm os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. E eu, ah, Senhor, sinto como uma dúvida como pode ser que, com a simples intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando-as são coisas de nada, vazias e parece que a única intenção da união contigo e de te agradar só a ti as enche e tu as elevas naquele modo supremo fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas. Ah, minha filha, vazio é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. É a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim, o que o enche e como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que o faz tão grande e, além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações vem a nutrir-se dos frutos de minha mesma humanidade e alimentar-se de meu mesmo alimento. Além disso, não é, porventura, a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso. E não é, porventura, a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso. Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações um se santifica e o outro se perverte. Enquanto dizia isto, via dentro de nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus e por meio de sua humanidade as vai dentro dele, as via dentro dele. Sobre desta árvore que sua humanidade servia de quarto a estas almas mas como era raro o seu número mas como era raro o seu número dessas almas que trabalhavam dentro somente para agradar a Deus como era raro esse número volume 4 capítulo 92 11 de outubro de 1901 silêncio de Jesus o alimento mais necessário é a paz tendo passado vários dias de privação e de silêncio esta manhã ao vir continuava-se o silêncio e se bem o tive quase sempre comigo por quanto fiz não consegui fazê-lo dizer uma só palavra parecia que tinha uma coisa em seu interior que o amargava tanto que o deixava taciturno e não queria que eu soubesse assim enquanto Jesus estava comigo parecia eu me ver a rainha mãe e ao ver Jesus e ao ver Jesus comigo disse-me tens menos mal que está contigo porque se deve desafogar sua justa ira estando contigo o detenhas minha filha minha filha pede-lhe que detenha os fragelos porque os maus estão todos prontos para sair mas se veem atados por uma potência suprema que o impede e também porque se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade se terá este bem que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão fizemos isto porque nos foi dado o poder do alto minha filha que guerra se esconde no mundo moral dá horror vê-lo não obstante o primeiro alimento que se deveria procurar na sociedade nas famílias e por cada alma deveria ser a paz todos os outros alimentos se tornam insalubres sem ela ainda que sejam as mesmas virtudes a caridade o arrependimento sem a paz não levam nem saúde nem verdadeira santidade no entanto no mundo de hoje descartou-se este alimento de paz tão necessário e saudável e não sequer mais que turbulências e guerras minha filha rogai rogai capítulo 93 14 de outubro de 1901 o volume 4 Jesus mostra-se como um relâmpago e faz-se compreender alguma coisa dos atributos divinos o bendito Jesus o bendito Jesus vem depressa quase como um relâmpago e nesse relâmpago faz sair de dentro de seu interior agora um distintivo especial de um atributo seu e agora algum outro quantas coisas faz compreender naquele relâmpago mas retirando-se aquele relâmpago a mente permanece às escuras e não sabe dizer o que compreendeu naquele relâmpago de luz muito mais que sendo coisa coisas que se referem à divindade a língua humana vê-se em dificuldades para poder dizer e por quanto mais se esforça mais muda fica mas bem nestas coisas é sempre uma menina recém-nascida mas a obediência quer que me esforce em dizer o pouco que possa e eis aqui parecia-me que todos os bens Deus os contém em si mesmo de modo que encontrando em Deus todos os bens que ele contém não é necessário ir à outra parte para ver a amplitude de seus confins não senão que ele só basta para encontrar tudo o que é seu agora no relâmpago mostrava um distintivo especial de sua beleza mas quem pode dizer como é belo só sei dizer que comparadas todas as belezas angélicas e humanas as belezas da variedade das flores e dos frutos o esplêndio do azul e estrelado céu que parece que olhando nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema são sombras o alento que Deus tem mandado da beleza que nele contém ou seja como pequenas gotas de orvalho comparadas com as imensas águas do mar passo adiante pois minha mente começa a se perder em outro relâmpago mostrava um distintivo especial do atributo da caridade mas ó Deus três vezes santo como poderei eu miserável falar sobre este atributo que é a fonte da qual derivam todos os outros atributos direi apenas o que compreendi dele com respeito a natureza humana compreendi que Deus ao criar-nos este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche tudo de si de modo que se a alma correspondesse estando cheia do sopro da caridade de Deus a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus ao contrário conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas ou dos prazeres ou do interesse ou de qualquer outra coisa aquele sopro divino vai saindo da alma e se enche e se chega a difundir-se em tudo a alma fica vazia da caridade divina e como o céu não se entra se não se é um complexo de caridade puríssima toda divina se a alma se salva este sopro recebido ao ser criada a ira a readquirir a irá a readquirir a força de fogo nas chamas do purgante se a alma se salva este sopro recebido ao ser criada a irá a readquirir a força de fogo nas chamas purgantes e só sairá quando chegar a transbordar desta criatura então quem sabe que longa etapa terá de acontecer naquele lugar expiatório agora se a criatura que se a criatura tem que ser assim o que será o criador creio que estou dizendo muitos disparates mas não me surpreendo porque não sou para nada nenhuma doutora sou sempre uma ignorante e se há alguma coisa de verdade nestes escritos não é minha mas de Deus e eu fico sempre a ignorante que sou capítulo 4 capítulo 94 volume 4 21 de outubro de 1901 a reta intenção tudo o que não se faz por Deus fica perdido como pó ante um vento impetuoso esta manhã obedito Jesus ao vir parecia que fazia um cerco com seus braços como para me fechar dentro e enquanto me estreitava me disse minha filha quando a alma faz tudo por mim tudo fica encerrado dentro deste cerco nada fica fora assim fora um suspiro um latino um latino um latino um movimento qualquer tudo entra em mim e em mim tudo fica numerado e eu em recompensa os derramo na alma mas duplicados de graça de modo que a alma derramando-os novamente em mim e eu nela chega a adquirir um capital surpreendente de graça e tudo isso é meu deleite isto é dar a criatura o que o que me deu como se fosse coisa sua acrescentando sempre do meu e quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que quero impede minhas inocentes delícias agora quem não trabalha por mim tudo fica fora de meu cerco espalhado como pó por um vento impetuoso o volume 4 capítulo 95 25 de outubro de 1901 a privação faz saber de onde vem as coisas e a preciosidade do objeto perdido de onde vem as coisas e a preciosidade do objeto perdido depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre o meu estado acreditando todo um trabalho de minha fantasia e às vezes se fixava tanto minha mente nisto que chegava a me lamentar e a me desagradar com nosso senhor dizendo que pena que desgraça a minha ser vítima de minha fantasia acreditava ver-te a ti e em troca era toda alucinação da fantasia acreditava cumprir seu querer estando por tanto tempo nesta cama e quem sabe se não foi também um fruto da fantasia senhor da pena da espanto só de pensar teu querer adoçava tudo mas isto me amarga até a medula dos ossos dá-me a força de sair deste estado de fantasia eu tinha tão fixo que não podia me distrair tanto que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado um lugar no inferno se bem que buscava libertar me dizendo bem me serviria da fantasia para poder amá-lo no inferno agora enquanto me encontrava nesta fixação o bendito jesus quis aumentar minha dolorosa situação como ver-se dentro de mim dizendo não preste atenção a isto de outra maneira eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é sua fantasia que engana apesar disso eu não me preocupei por então dizendo ah não terá ânimo de fazê-lo é tão bom no entanto na verdade ele fez é inútil dizer o que passei alguns dias privado de jesus me prolongaria muito só ao me lembrar se me gela o sangue nas veias por isso passo adiante agora tendo dito tudo isto ao confessor parece que ele foi o meu mediador tendo começado a pedir junto com juntos que se dignasse vir sentia me perder os sentidos e fazia se ver de muito longe quase zangado que não queria vir eu não me atrevia mas o confessor insistia unindo a intenção de que me participasse a crucificação então para contentar o confessor aproximou-se e me participou as dores da cruz e depois como se tivesse feito as pazes me disse era necessário que te privasse de mim de outra maneira não te terias convencido se fosse eu ou tua fantasia a privação serve para fazer conhecer de onde vem as coisas e a preciosidade do objeto perdido e para estimulá-lo mais quando se recobra volume 4 capítulo 96 o eu carrega a marca de todas as ruínas sem o eu tudo é segurança depois de ter passado dias amargos de lágrimas de privações e de silêncio meu pobre coração não pôde mais tanto é a dor fora de meu centro Deus que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade em estado de forte violência em que sofro a cada momento a morte e o que é mais não poder morrer então encontrando-me nesta situação por pouco se fez ver e me disse minha filha quando uma alma faz em tudo a vontade de outra disse que tem confiança naquela por isso vivo do querer de outra e não do seu assim quando a alma faz em tudo minha vontade eu digo eu digo que tem fé assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco e como a fé é simples a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade e assim a alma readquire em tudo as características de pomba não queres então ser a minha pomba em outra ocasião me disse minha filha as pérolas o ouro as gemas as coisas mais preciosas tem-se bem guardadas dentro de algum cofre e com dupla chave porque você teme então se te tenho bem guardado no cofre da santa obediência custódia muito segura onde não uma mas duas chaves tem bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito e mesmo a sombra de qualquer defeito só o eu carrega a marca de todas as ruínas mas sem o eu tudo é segurança volume 4 trecho 97 27 de dezembro de 1901 Jesus fornecedor da santíssima trindade separação dos sacerdotes é inútil dizer meu pobre estado como reduzir como me reduzir seria um querer recrudecer e fazer mais profundas as chagas de minha alma por isso passo tudo em silêncio fazendo uma oferta ao senhor então esta manhã enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao senhor que se dignasse vir parece que veio e tendo posto o confessor a intenção da crucifixão participou-me as dores da cruz e enquanto isto fazia disse ao confessor eu fui fornecedor da santíssima trindade isto é entreguei entreguei as pessoas a potência sabedoria caridade das divinas pessoas tu sendo minha representante não deves fazer outra coisa se não continuar minha mesma obra para as almas e se não te interessasse e se e se não te interessares vem vens a destroçar a obra iniciada por mim e eu me sinto defraudado na execução de meus designos e sou obrigado a retirar a potência a sabedoria a caridade que vos teria dado se tivesses cumprido a obra que te confiei depois disso parecia que me transportava para fora de mim mesmo e de longe se via uma multidão de pessoas da qual vinha uma preste insuportável e Jesus disse da qual vinha uma peste insuportável e Jesus disse minha filha que divisão farão os sacerdotes entre eles e este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções e dizia o tão amargo que dava compaixão depois disto lembrando-me do meu estado disse-lhe diz-me senhor meu querer que me faça dar a obediência para acabar de estar neste estado sobretudo que não sofrendo mais como antes me sinto inútil e ele respondeu-me justo mas muito aflito e o meu coração ficou inquieto como se não quisesse que me dissesse isso então eu respondi mas senhor não porque eu queira sair mas quero conhecer o teu santo querer porque como o meu estado era porque tu vinhas a mim e me participavas os teus sofrimentos tendo cessado isso temo que não não sequer queiras que continue na cama e Jesus disse você tem razão você tem razão mas o que o meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito e acrescentei mas meu senhor diz-me pelo menos qual é a maior glória para ti que continue a si mesmo que tenha que morrer ou que me faça dar a obediência que termine meu estado e Jesus vendo que não terminava com isto ele mesmo mudou mudou o tema dizendo-me minha filha sinto-me ofendido por todos olha mesmo as almas devotas tem os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa mas emendar se estipar a culpa isso não e isto é sinal de que não há nem dor nem amor porque a dor e o amor são dois argumentos são dois ungüentos extremamente eficientes que aplicados à alma a deixa perfeitamente curada e um corrobora e fortifica principalmente o outro mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza mas Jesus me desapareceu e eu retornando em mim mesmo me via toda confusa sobre o que fazer então para estar segura expus tudo a obediência que quer que continue no meu estado seja sempre feita a vontade do Senhor volume 4 capítulo 98 29 de dezembro de 1901 as tribulações são necessárias a quem vive a sombra de Jesus estando toda oprimida apenas vim meu adorável Jesus que olhando para mim disse minha filha para quem vive a minha sombra é necessário que sopre os ventos das tribulações a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nele embora esteja sob minha sombra assim que os ventos continuos agitando sempre este ar insalubre o tem sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável ao terminar desapareceu e eu compreendia muitas coisas sobre isso mas não é necessário explicá-las porque creio que é fácil compreender o significado volume 4 capítulo 99 6 de janeiro de 1902 efeitos portentosos de unir a nossa vida com a de Jesus duas palavras sobre a morte estando em meu habitual estado depois de ter esperado muito veio por pouco meu amadíssimo Jesus e pondo-se junto a mim me disse minha filha quem busca uniformizar-se em tudo a minha vida não faz outra coisa que adicionar um perfume demais e diferente a tudo que fiz em minha vida de modo de perfumar o céu toda a igreja e mesmo os mesmos maus sentem exalar este perfume celestial tanto que todos os santos não são outra coisa que tantos perfumes e o que mais alegra a igreja e ao céu é que são distintos entre eles não só isto mas quem busca continuar minha vida obrante o que fiz até onde pude até onde pude e onde não pode ao menos com o desejo e com a intenção eu o tenho em minhas mãos como se estivesse continuamente toda a minha vida em dita alma não como coisa passada mas como se no presente vivesse e isto é um tesouro em minhas mãos que duplicando o tesouro de tudo o que fiz te exponho para o bem de todo o gênero humano então você não gostaria de ser um destes eu me senti toda confusa e não soube o que responder e Jesus desapareceu mas pouco depois voltou e ao mesmo tempo via várias pessoas que tinham que temiam muito a morte então eu vendo isto disse meu Jesus gentil-se será será defeito em mim não temer a morte enquanto vejo que tanto o temem os demais e eu em vez disso pensando só que a morte me unirá para sempre contigo e terminará o martírio de minha dura separação o pensamento da morte não só não me dá nenhum temor senão que me é de alívio e me dá paz e faça faço festa por isso deixando de lado todas as demais consequências da morte e Jesus filho na verdade esse temor extravagante de morrer é loucura já que cada um tem todos os meus méritos virtudes e obras como passaporte para entrar no céu havendo-os dado em doação a todos e muito mais se aproveitando esta doação minha acrescentou o seu e com todas estas coisas que que medo se pode ter da morte enquanto que com este passaporte seguro a alma pode entrar onde quiser e todos por consideração do o passaporte é respeitado e passado quanto a ti este não temer nada a morte é por ter tratado comigo e ter experimentado como é doce e amada a união com o sumo bem mas deve saber que a homenagem mais agradável que me pode oferecer é desejar morrer para unir-se comigo e é a mais bela disposição da alma para purgar-se e sem nenhum intervalo passar diretamente pelo caminho ao céu dito isso desapareceu volume 4 capítulo 100 11 de janeiro de 1902 o amor para ser perfeito deve ser triplo fala do divórcio esta manhã tendo recebido a santa comunhão por um pouco vi o meu adorável Jesus e eu assim que o vi disse-lhe doce bem meu diz-me continuas a amar-me e ele sim mas sou amante e ciumento zeloso e amante mas bem te digo que para ser perfeito o amor deve ser triplo e em mim há esta tripla condição de amor primeiro amo-te como criador como redentor e como amante segundo te amo em minha onipotência que me serviu para te criar e criar tudo por amor teu de modo que o ar a água o fogo e tudo o resto te dizem que te amo e que por amor teu os fiz te amo como minha imagem e te amo por ti mesma terceiro eu te amo ab e eterna te amo no tempo e te amo por toda a eternidade e isto não é outra coisa que um sopro que saiu fora do meu amor imagina tu que será aquele amor que contenho em mim mesmo agora tu estás obrigada a retribuir-me este triplo amor amando-me como teu Deus no qual deves fixar-te toda e não fazer sair nada de ti que não seja amor por mim amando-me por tua conta e pelo bem que a ti vem e amar-me por todos e em todos depois disso me transportou para fora de mim mesmo e me encontrei no meio de muitas pessoas que diziam se se confirmar esta lei pobre mulher tudo lhe será para o mal e todos esperavam ansiosamente ouvir o pró ou o contra e se via em outro lugar isolado que estava muitas pessoas discutindo entre elas e um deles tomava a palavra e os e lhe tendo fatigado muito saiu a porta e disse certamente sim em favor da mulher ao ouvir isso todos os de fora faziam festa e os de dentro ficavam todos confundidos tanto que nem sequer tinham coragem de sair acho que é esta lei do divórcio que dizem e eu compreendi que não confirmaram